O uso indiscriminado de esteroides anabolizantes pode gerar sérios problemas à saúde, principalmente para o coração. Para acelerar o ganho de massa muscular, muita gente ignora os riscos e faz uso desse tipo de medicamento sem qualquer acompanhamento profissional. Com os padrões estéticos cada vez mais exigentes, obter um resultado corporal bonito de forma rápida tem feito com que as pessoas se submetam a loucuras. O que a gente vê nesse público-alvo, nas academias, nos atletas amadores, é que as pessoas querem curtar esse processo. Elas não querem passar pelo processo de uma reeducação alimentar, da dedicação diária, da atividade física e acaba apelando por esses medicamentos. Um dos métodos ainda bastante utilizados para se alcançar esses resultados são os esteroides e anabolizantes, muitas vezes utilizados sem prescrição médica. E isso fez com que há alguns meses o Conselho Federal de Medicina tomasse a decisão de proibir o uso para fins estéticos. E isso foi visto com muita positividade por profissionais da área. Nós estamos vendo uma difusão muito grande do uso de anabolizantes, que são hormônios masculinos, principalmente, basicamente com fins estéticos, fins de crescimento muscular, de otimização de performance, e que muitas vezes as pessoas que usam não sabem, não têm o devido conhecimento sobre os efeitos colaterais, que muitas vezes são muito graves. Segundo especialistas, os riscos acabam sendo maiores do que os ganhos. O maior risco é o risco cardiológico, cardiovascular. Eles aumentam a chance de pressão alta, aumentam, tendem a aumentar a pressão sanguínea, porque retém mais líquidos. Aumentam o risco de doenças circulatórias, isso vale infarto, AVC. Nas mulheres, podem causar redução das mamas, aumento da quantidade de pelos, infertilidade, hipertrofia da região do clitóris. Os anabolizantes só podem ser vendidos em farmácias e drogarias mediante a receita médica. Assim como o uso só é permitido em casos clínicos específicos, em doses mínimas e prescrito por um médico. A gente vem lutando para que isso acontecesse e, pelo menos agora, uma entidade pública se posiciona a favor da limitação, da proibição de uma segurança mais ética, sendo supervisionada por um órgão público, para a gente começar a regulamentar essas medicações. Existem formas de se atingir o corpo ideal sem colocar a saúde em risco. A mudança de estilo de vida atrelada a um acompanhamento médico é uma delas. A gente consegue ter um resultado satisfatório com treino, alimentação, sono adequado. Tem as suplementações, sim, que são benéficas, mas nada de anabolizante. A gente consegue ter um resultado, assim, impecável. Tá aí, tá feito o alerta, é importante tomar os devidos cuidados, né?